Olá, sou Gilmar Souza, aqui da Ricals Procelanato. Nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você, através desse vídeo aqui, por que eu uso aqui duas lixadeiras para poder estar dando acabamento aqui no 45 graus. Por que eu faço isso? Porque esse disco aqui é um disco novo. Esse aqui é uma lixa, brilho d'água, grão 50, colmeia. E muito bom esse disco. Como ele está novo, então eu deixo ele somente para dar acabamento nos 45 graus. Aí, este outro aqui que já está mais gasto, esse aqui que já foi bem usado, já está bem gasto, aí eu deixo ele para poder fazer a retífica. Como está mostrando aqui, vou estar fazendo a retífica com essa aqui que já está mais usada. E depois eu dou acabamento no 45 graus aqui com a lixa nova. Acompanhe o vídeo aí. Acompanhe o vídeo aí. Então, é importante você trabalhar com as duas ao mesmo tempo, você não precisa ficar trocando o disco. Então, é só trocar a esmerilhadeira e continuar aqui. E isso não vai atrasar o seu serviço, sua produção vai render muito mais fazer desta forma, se você tiver condições de estar trabalhando com duas esmerilhadeiras. E aí 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 Então é isso aí, se você gostou, deixa aí o seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí